Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Seja bem-vindo ao Santorio. E hoje estamos aqui pra estar regindo a dois e... 2022 em uma música. Do Lucas Inutilismo. Rapaziada, a gente tava muito ansioso pra ver esse vídeo do Lucas. Todo ano é isso. A gente sempre viu em off, né? Dessa vez a gente tem o canal, então a gente vai estar vendo com o canal aqui, né? A nossa reação. E assim, tô muito ansioso pra ver como tá. Então, já sabe, né? A gente começa o vídeo pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu comentário, que isso ajuda bastante a gente. Tá? Lembrando que tem o Santorio M e o Santorio Laves na página inicial do canal. Discord e Instagram na descrição. E também tem o Seja Membro embaixo, caso você queira ver um membro do canal. Bom, rapaziada, aqui desejam um Feliz Ano Novo pra vocês. Sim, Feliz Ano Novo, gente. Esse é o último vídeo que a gente vai postar em 2022. Então... É isso, pra fechar com Chave de Ouro, né? Chave de Ouro, Lucas Inutilismo, melhor vídeo pra fechar o ano aí. Então, assim, espero que vocês continuem apoiando a gente em 2023, tá? Sim. Vai ter muita novidade, muita coisa boa ano que vem, eu espero. Então, assim, dá esse apoio pra gente, tá? Vamos colocar, então, o fonezinho. Deixa eu... peraí, deixa eu colocar esse lado aqui que é melhor. Peraí. Vamos lá, play. Ai, ai, qual será a música que vai começar? Será que a gente vai pegar todas as músicas? Talvez. Esse ano escutei bastante música, então acho que eu pego. Ah, vai ter muita TikTok, né? É, eu acompanhei bastante TikTok esse ano, então acho que eu pego algumas. Qual que será o clipezinho dele dessa vez? Uma cobra? Parece ser. Credo. Ele sempre tem uns clipezinhos no começo, assim, meio filosófico e tal. Ano passado foi referente a Covid, né? Sim. E é esse ano. Olha isso. Parece um trailer de filme. Tem a ver com o tempo? E a cobra? Ai, meu Deus. Que isso? Não faça a ideia. Parece que ele tá mais velho, né? É, fizeram ele ficar mais velho. Ai, será que tem alguma coisa que voltar no tempo? É. Nossa. Que da hora, cara. De volta pro passado. Caraca. Que isso? Cara, que eu tô vendo um trailer? É isso mesmo? Ele é a bateria dele. Caraca, é o óculos de realidade virtual aí. Então... Vem. Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. E essa voz, gente. A voz. Como seria o ano de 2022 em uma música? Ah, começa a câmbio já. Essa música é tão famosa, né? Eu me preocupei muitas vezes. Porque... Ele é muito boa. E é isso mesmo. Nossa, eles tocam, hein? É muito bom. Aí é melhor as músicas. Caraca! Cara, achei muito da hora isso. Tipo, o dedo do... Nossa, que música é essa? Eu conheço. Tu já usou ela? Ah, é aquela que eu falei que tava... Não, não. É uma das que eu tava falando que é muito boa. É essa música mesmo que eu falei lá. Eu falei que acho que é uma das melhores do ano pra mim. Nossa, e na versão dele ficou muito boa. É uma das melhores do ano pra mim. É uma das melhores do ano pra mim. E essa eu não sei. Também não. Ah, já sei. É que tem umas partes que viralizam e o resto não. Talvez eu não tenha ouvido, mas agora eu não tô lembrando. Caraca! O que eu ouvi essa música dizendo também não tá escrito. Parece que ele tá meio desespero. Sim, pareceu. Nossa, e que maquiagem tá. Caraca! Até o olho dele. Que eu ouvi essa música. Eu já sabia que você queria me. Que você faz? Que você faz? Que você faz o que? Que você faz? Que você faz o que? Que você faz o que? Eu não sei. É. Certo. Rolou. Espera aí. O que é isso? Meu Deus. É isso? 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 Temos que todo mundo. É isso? É isso? É isso? É isso? Eu acho que o caminho conhecido é essa. Meu Deus! Parece que eu estou vendo o vídeo que nós tivemos. Caraca! Vixe, até voltou para o mundo lá no futuro. Será que já acabou? Tomara que não. Ah, está ali na metade ainda. Coisa boa. Tem que ter umas músicas brasileiras também. É, tem que ter as músicas brasileiras. Podia ter o Ai Pedro do Food Parodias. Eu ia abar. Nossa, seria bom, seria bom. Voltou. magnífico. e Eu era o que eu costumava ser Oh, isso eu posso preparar Tornar a música Tornar as luzes Eu tenho um sentimento Eu vou estar tudo bem Tudo bem Tudo bem A própria hora Eu vou estar tudo bem 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 Eu acho que seria legal ele fazer Em um 2023 Talvez num polizeio assim Por mais que seja chroma case Seria legal Eu não tenho sentimento em minha casa Eu não tenho medo Eu não tenho medo A CIDADE NO BRASIL Caraca, isso é uma referência aí? Caraca! Ah, começou as brasileiras Nossa, essa música Essa música aí, uma hora eu já tava de saco cheio Quando eu ouvia, tinha eu Eu tinha um amigo no trabalho Não vou falar o nome aqui, mas Eu ficava cantando nisso toda hora Toda hora Caraca! Caraca! Tem que ter outras agora aí, mano E olha... Essa é a bonequinha, né? Ou não? Não Não lembro O nome dessa Acho que é o Menino Vermelho Menino Vermelho Menino Vermelho? Ou o Batom Vermelho Ah, não sei Mas Alguma coisa no Menino Vermelho Olha! Olha! Ah! Olha! 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 Ah! Ah! Eu só lembro do tocar de Darunó! Ô, louco! A gente censurou! A gente censurou! Foi! Nossa, essa moça Ficou muito bom! Olha! É a do Aipedro Só que não mandou a Aipedro Ah! Versão original Será que essa música é desse ano? Eu pensava que era de outros anos Caraca! Caraca! Tem outro... Espanhol agora? Caraca! Tanto que eu bobei essa música Hã? Tanto que eu bobei esse vídeo Não, não é meu Deus Que virá! Correla é corta já! 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 Ó! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Não tem isso! Não tem nada! Não tem nada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu trago o chão como... Nossa... Ih, entrou alguém lá Sim O que é isso? Tiraram o nome! Foi pro mundo agora Ficou lá permanente Ele mesmo Ele mesmo, de outro É o multiverso, cara É o multiverso dos Dos Lucas Dos Lucas Inutilismo Ah, será que é o que eu tô pensando? Ah, será que é o que eu tô pensando? Ah, será que é o que eu tô pensando? Ah, será que é o que eu tô pensando? Tchau, tchau. Hoping I'll find A glimpse of us Cause sometimes I look in the eyes And that's where I find the world And I try to fall apart But I'm thinking of the way it was After I'm dying And you're going to die I'm holding you this entire house Hoping I'll find A glimpse of us Cara, essa música é muito linda, cara Surrealti linda Tudo era um sonho Que bonitinho, hein? 2022 e uma música Caraca Caraca Cara, olha quanta gente, mano Olha, bastante gente envolvida, né? 3D animação Ah, é verdade, teve os 3D, né? Animação também Essa música de fundo Então, presta suspense, né? Tem um pouco de medo, credo Make up, produção Maquiagem Make up Cara, que é muita gente Algumas pessoas repetem, né? Tem gente que faz mais de uma coisa, né? Enfim Caraca 2022 em uma música Sem palavras Muito bom Muito bom E, cara, eu acho que o Lucas vem evoluindo a cada ano A cada ano ele vai fazendo uma produção maior Ano passado já ficou perfeito, né? Mas eu notei que esse ano Ele evoluiu muito mais nos cenários Na maquiagem No videoclipe em si Porque normalmente ele só mostra Ele tocando ali A música Mas também Nesse Teve uma história em si Durante todo o videoclipe Não é só aquela Aquele vídeo que tem no comecinho ali Ele durou o vídeo inteiro E contou realmente uma história Eu achei muito da hora O Lucas tem um talento enorme, assim Eu acho que ele é um dos youtubers atuais Mais talentosos do Brasil Ele canta Ele toca guitarra Ele faz humor O cara é perfeito E é isso E, cara, eu tive uma sensação de que Naquele Naquela última música Não sei porquê Me lembrou as pessoas que se foram em 2022 Talvez tenha sido uma homenagem Eu não sei se foi uma homenagem Se foi algo, tipo Realmente pra ser isso Mas, tipo Me lembrou muitas pessoas Porque também teve Acho que foi ano passado Teve homenagem a Marília Mendonça, né Sim Na última música lá Na verdade no toquinho Então Talvez tenha sido realmente uma homenagem Eu achei que foi Eu pelo menos achei que foi uma homenagem Pra todo mundo Que realmente Infelizmente faleceu esse ano, cara Muita gente mesmo Então, assim Me tocou muito aquela parte Eu quase por quase chorei Oh meu Deus Chegou a dar uma arrepiada monstra, assim Então O Lucas Ele tá Totalmente parabéns, cara Que trampo incrível que ele tem, tá Sim Realmente é isso Então, rapaziada Espero que você tenha gostado da reação Se você gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Deixa o seu comentário Que tudo isso ajuda bastante A gente, tá Esse é o último vídeo do ano Então, vou falar novamente pra vocês Feliz ano novo pra todo mundo E Espero que vocês acompanhem a gente Ano que vem aqui de novo E Se você caiu de paraquedas Se inscreve aí Se inscreve aí, cara Se você chegou assim Ai, do nada Recomendo pra você Se curtiu o vídeo Se inscreve aí Dá essa força pra gente A gente tem bastante projetos Pra 2023, tá Então dá esse apoio aí Que é muito importante Beleza, Paze? É isso então Bye Tchau